Para a gente começar, gostaria que a senhora dissesse o seu nome completo, a sua idade e alguma informação a seu respeito. Amélia da Silveira Wester, nasci em 14 de junho de 1930. Aonde a senhora nasceu? Nasceram debaixo. Me conta um pouco sobre a sua família, seus pais, quem era? Meu pai era Pedro Nolasco da Silveira, que muito trabalhou até Capataz de Estrada ele foi. Deu um terreno grande para a construção da escola. Fez muita coisa pelo município, a pena que foi esquecido. Mas a senhora está lembrando dele agora? Eu me lembro todo dia do meu pai, pessoa muito boa. E a sua mãe? A minha mãe era uma gringazinha danada. A família dela vieram da Itália. Como era o nome dela? Genoveva Toniolo da Silveira. E eles moravam na Serra de Baixo? Sim. Meu avô morou uns tempos na Serra de Baixo, aí meu pai comprou a terra deles e ficou morando lá. Quando eles vieram da Itália, foram na Santa Maria, Boca do Monte. Depois vieram para Jiruá também, no Comandaizinho. Ali tem familiares meus. Até se estabelecerem aqui em entrevista? Não, daqui eles foram para Jiruá. Então o último local que eles moraram foi em Jiruá? Os meus avôs sim. E os seus pais a vida toda, hein? É, aqui o meu pai era da Rondine, aqui dos Olivérios, né? O que a senhora se recorda assim, lá da sua casa, como que era? Como que era a minha casa? Olha, era uma casa grande, tinha só um quarto, dois quartos, um pequeno. E um grande que era do casalho, mas era um salão grande, onde meu pai teve bolicho antigamente. Quando eu era pequeninha. Tinha uma cancha de bocha. E ali ele trabalhava na roça e cuidava do negócio dele lá. um arvoredo grande em rodacasa, que depois ele vendia frutas. Tinha um carrinho que ele ia para Santo Ângelo cheio de caixa de um parreiral grande, onde fazia vinho, as pipas enormes de grande, que ainda existem lá no... Lá na serra, em casa do meu filho. A casa não existe mais? Aquela casa não, agora é... Terminou. Era de madeira? De madeira. E quando a senhora nasceu, já existia essa casa? Ou a senhora viu ela sendo construída? Mas eu não lembro. Eu me lembro da casa e quando eu tinha quatro anos eu me lembro. Um toquinho com a roupa engraçada que a finada minha mãe fazia. Parece que eu estou me enxergando lá. Eu não lembro se até não sei quantos anos depois que eu me lembro daí fizeram uma casa nova. Tinha um porão grande, onde tinha os barril de vinho lá. Seus pais trabalhavam na lavoura? Na lavoura. E a senhora também trabalhou na lavoura? Desde... Desde pequena. Como que era o trabalho na lavoura? Olha... Era feito arado de boi. Eu lavrava, puxando, tocando o arado. Entrelava, botava os boi na canga, ia para a roça. Fiz muita coisa. Depois... Depois... Fiz... Estudei. Fiz... Um concurso. Passei. Mas não fui licionar. E... Depois que eu me casei, que fiquei viúva, daí que eu comecei a licionar. Mas eu trabalhei até roçar... Mato eu rocei. Plantar de máquina. Não teve o que eu não fizesse. O que é roçar mato? E depois... Cortar tudo que era mato pequeno. E depois de... Com o machado, serrote para serrar. Eu e o final do meu pai. Tinha muito mato? Não. Não era tanto. Mas tinha que derrubar alguma parte, né? Para vir mais roça nova. E o que que plantavam? Milho, mandioca, feijão, trigo. E o trigo era colhido de foicinha e batido numa eira que fazia... Uma eira? Eira. Nós chamávamos de eira, né? Era assim, um terreno assim, um terreiro bem limpo, bem varrido e juntava esterco de vaca. Dissolvia na água, botava um pouco de cinza para ficar branco. E aí passava ali e ficava uma eira igual a uma lona. Ali a gente batia o soja ou não, o trigo, feijão. Um dos guris ia a cavalo. Primeiro arrodeando assim por cima daquelas coisas e depois com um manguá batendo para debulhar. Depois peneira para limpar. Tuna Amélia, o que que é um manguá? Manguá é dois pedaços de madeira. Um fino, igual um cabo de inchada, por exemplo. Um mais curto e outro mais comprido e amarrado assim com um tendão em duas pontas. E aí batia assim com aquele arrode. Isso aí. Para que que servia? Para bater ou tirar o trigo do cacho, o feijão, limpar tudo isso. Mas plantava mais o que ia comer? Sim, farinha. Depois levava o trigo, tinha moinho, mandava moer. O moinho do afinado carlan, na entrada para lá do... Quando passa o Itacoarechim, lá em Santo Ângelo, à direita tinha um moinho no final do carlan. E aí tinha que levar no moinho para fazer a farinha. A farinha. Farinha de milho e farinha de trigo. E que farinhas. O que mais que fazia com o que se plantava? Comidas? Quais tipos que a senhora se recorda assim? Que a sua mãe cozinhava? Tinha de tudo. Criava galinha, matava um porco. Fritava e deixava nos galão com a carne atolada na banha para não estragar. Não tinha geladeira. Daí ia tirando conforme precisava para comer. Isso aí. Trazia salame. Isso já é mais a parte italiana da família? Sim. E a minha mãe fazia injeção no povo doente lá. Então ela me ensinou. Eu fazia injeção na veia, tudo direitinho. Ia nas casas, passar a noite numa casa fazendo injeção de hora em hora nas pessoas doentes. Não sei que... Hoje em dia é uma por dia. E ali era de hora em hora. Acho que uma vez eu fiz uma injeção na manga da camisa de um senhor. de sono que eu estava, de madrugada, porque eu vi que derramou o líquido. A sua mãe ajudava então as pessoas doentes? Sim. Ela ia na casa fazer injeção e muita gente ia lá em casa. Aí eu aprendi uma vez que o cachorro louco pegou um senhor lá e o filho dele. Eu fazia, aprendia ali naqueles fazendo injeção na veia e tudo. E ela aprendeu com quem? Com a sua mãe? Com o doutor. Não sei, não me lembro qual doutor. Porque o final do pai ficou doente e daí ela precisava. Mas já tinha médico então? Naquela época que eu me lembro, eu me lembro do final do Antão. Os outros não me lembro. Já ouvi falar nesse Antão. Era médico do São Pange ou? É, padrinho do meu pai. Eu sempre ia lá e ganhava bala da enfermeira dele. Ia com o meu pai. Ele tinha consultório? Tinha o hospital. Em frente, está fechado aquele hospital. Como é? Como é o nome do hospital? Nossa Senhora de Lourdes? Não era o Gatos? Santa Isabel? Não. A mãe não era Gatos? Nossa Senhora de Lourdes, eu acho. Em frente ao hospital Santo Ângelo. Nossa Senhora de Lourdes. Nesse hospital que o doutor Antão atendi? Atendi ali, foi o primeiro doutor que eu me lembro. E a senhora lembra de ir lá no consultório dele? Ele era seu padrinho de batismo? Ele era seu padrinho de batismo? O Antão não era padrinho do meu pai. Padrinho de batismo? Não sei. Aí eu não sei por quê. E o que mais se fazia quando eu ficava doente? Quais remédios que utilizavam? O meu pai dava remédio pra todo mundo lá. Chá, remédio de homeopatia. Homeopatia tinha uma caixinha cheia. E ele preparava pra não... E mandava dar de tantas em tantas horas, conforme... E curava a gente. Vinha gente de São João Velho. Pra buscar o chá? Pedir uma... Consultar com ele. Porque um tinha isso, outro tinha aquilo. Uma vez tinha um gurizinho com... Que o doutor desenganou. Era com uma colite, sei lá o que era. E só com um chá o meu pai curou. Lhes enganou? Sim, diz que não tinha cura. Não sei, naquela época não sei... Como é que era... Chá do que será, dona mulher? Hã? Chá do que será que ele deu pro menino? Olha... Tinha chá de poalha... Não sei do que, mas raiz não sei do que, não me lembro. Ele ensinava. E esse conhecimento de chás, ele aprendeu com alguém? Eu não sei. Agora de homeopatia, ele tinha um livro. Não sei que fim levou o livro. E como é que era? Ele tinha que buscar no mato esses chás? Plantava na casa? Mas naquela época tinha em qualquer lugar. Aqui tinha poalha por tudo, agora não tem mais nenhum pé. Poalha... Nunca ouvi falar. É... É... É a mesma... Na medicina, como é... Na homeopatia, é hipicaconha. É disso eu me lembro. Pra quê que serve? Pra desarranjo, na colite. Interessante. Então a maior parte da medicação era homeopático? Era. E o seu pai era procurado pelas pessoas pra ajudar? Muito procurado. Na cura de doenças. Lembro-me tão bem uma vez que ele... Não sei o que que deu na cabeça dele, que chegou um rapaz arrengo de um pé. E disse pra ele que foi pedir remédio pro pai e pra mãe, que estavam doentes, estavam na cama. E o meu pai disse pra ele... Que que foi nesse teu pé? É... Eu fui passar uma cerca e tinha uma espingarda e deu um tiro. Ah, mas esse teu caos não está bem contado. Tá, ficou por aquilo. Agora, pra tua mãe tu vai fazer tal chá, não lembro que chá que ele recomendou. Ela vai sarar. Teu pai pode dar o mesmo chá, mas ele não vai sarar, ele vai morrer. Na outra semana o homem morreu e a mulher sarou. Foi uma visão que veio pra ele, eu acho. E depois ele soube que o rapaz esse levou um tiro de espingarda roubando mandioca na lavoura do finado e do hino. O caos dele não estava bem contado. Contou pela metade. Interessante, né? Alguma ligação com o espiritismo? Nenhuma. Mas essas curas elas também aconteciam por... Por rezas? Não. Simplesmente porque ele leu aquele livro de homeopatia. Certo? Era um dom que ele tinha, né? Interessante. E pra ganhar os filhos? Tinha as parteiras? Tinha parteira. A minha mãe ganhou dois filhos. O mais velho. Não tinha, acho que bem sete meses dele. Morreu. Depois o segundo filho ela ganhou sozinha, ela e o meu pai. Eles não moravam lá ainda. Moravam nas terras do tio Chico Livério, irmão do meu pai. Num ranchinho lá. Aí... Nasceu o Pedro, meu irmão. De sete meses de novo. E eles criaram o normal. Depois o Paulo, meu irmão. Quando nasceu, eles já estavam na Serra de Baixo, né? Foi a finada Narcisa Teixeira, que era parteira. E eu nasci, quando eu nasci, não tive boa torta. Foi só eu com a minha mãe e meu pai. Só o meu irmão Paulo que foi parteira. E depois o Francisco. Eu já tinha nove anos. Aqui ele também precisou a parteira. Boa Narcisa. E como é que era? Ia, tava perto de ganhar, ia lá e buscava a parteira. Na hora que sentia as dores, meu pai ia buscar. E dela vinha e trazia algum equipamento? Não tinha nada. Ela levava as mãos abanando. Nenhuma tesoura? Não. E como é que era esse trabalho? Ganhava algum dinheiro a parteira? Ela fazia... Ah, não. Naquela época não. Não pagavam nada. Era grátis. E como é que era? Depois do parto ela ajudava na recuperação? Fazia algum tipo de... Não. Nascia criança, parteira ia embora e deu pra bola. E o que que faziam pra ajudar na recuperação? Canja de galinha? Caldo de galinha. E alguma vizinha aparecia lá com a galinha embaixo do braço. Verdade. Sofrido. E a senhora... Teve parteira pra ganhar os seus filhos? Eu... A primeira filha... Eu fui ficar em casa de uma parteira em Santo Ângelo. Fiquei acho que uns dois dias lá. Ela chamou o doutor... O doutor... Nosso Senhor de Lourdes, como é o doutor... Antão? Não, não era o Antão naquela época. Já não existia mais Antão. Viu? Estou esquecida. E depois o Carlos... Quando nasceu... Estava chovendo, nós tínhamos carneado um porco bem grande. E eu me senti... Mal. E ele chamou uma... Afinal, o André chamou uma parteira, eu acho. E o Carlos não nascia. Ele saiu... E foi... Chegou aqui no Antônio do Armando... Carbos com um doutor em Santo Ângelo... Doutor Garibaldi. E levou... Lá na serra. E o Carlos não nasceu. E eu mal. Daí ele me levou em Santo Ângelo, no hospital, e disse... Dê-lhe uma injeção nela aí pra calmar, que é muito gritona. Olha ele com os ferros lá pra tirar meu filho. E foi em casa tomar café. E tinha tomado café lá em casa. Já era 9 horas da manhã. Quando ele entrou na porta da sala de parto, o Carlos nasceu. Verdade. E a outra filha, Veraci, nasceu em casa com a... Parteira. Não me lembro o nome dela, era Mazante de sobrenome. E a Maristela também. E eu não fiquei boa. Tive que ir pra... Pra consulta. Eu não queria ir em doutor. Tinha vergonha de ir em doutor. Fui numa parteira. Tinha ficado... Algo dentro que eu já tava querendo pretear as unhas. Tive bem mal. A senhora lembra de outras parteiras aqui da região? Não. E... Me deu problema no olho esquerdo que eu... Não enxergo, vocês enxergam. Embaixo não é uma... Mancha preta. O nascimento da Maristela por causa desse... Teve algumas sequelas... Teve. Da... Sua gravidez. Resumindo, pra ter médico tinha que ir pra Santo Ângelo. Santo Ângelo. Se não era... Os remédios homeopáticos. E chá caseiro. Dos chás a senhora lembra? Alguns. Pode citar alguns? Erva cidreira, cidró, como diziam. Era capim cidreira e cidró. É diferente uma. Capim cidreira tem lá, ó. Pra chá calmante. Folha de laranjeira, folha de lima. Era uma coisa assim. Raiz de salsa pra... Pra aquela... Uma doença... Que fica amarela. Amarelão? Não era amarela. Tirícia? Sei lá. Eu fiquei amarela uma vez, tomei muito chá de... Raiz de salsa. Guaco? Guaco era bom também, guaco. Pra tosse? Pra tosse. Dona Amélia, a senhora conheceu seus avós? Quem? Seus avós. Conheci... Do meu pai, conheci só minha avó, porque ele tinha 8 anos quando meu avô morreu. A senhora lembra o nome deles? Fran... É... Meu avô era Oliveira e Osório da Silveira. E a minha avó era... Francisca... Nogueira da Silveira. E a minha avó era filha de... De francês com a Bulgra. A sua avó, Francisca? É. Conta um pouco dessa história. Do francês e da Bulgra. Mas eu não sei se eu só sei disso aí, né? Qual que era o sobrenome, esse francês? Não sei... Ninguém sabe porque ele... Só enganou a Bulgrinha e foi embora. E deixou grávida. Pode ser... Me lembro da... Da casa da minha avó lá, que era... Tinha uma casa grande e eu acho que... De material. Enorme casa. Tinha uns quantos quartos, porque meu pai tinha... Eram 14 irmãos. E me lembro da... Da tia Pelonha, uma negra que tinha uma marca de ferro no peito. Que era escrava. Que morava lá com eles, tinha a casa dela, tinha um filho chamado... Chamava o... O negro Pelonha. Eu me lembro deles. E o meu pai dizia que quando... Era pequeno... Ele mamou na tia Pelonha. Eu judiava dele. E por isso que eu saí mais escura que os outros. É. Pelonha. Ele chamava a tia Pelonha. Cansou de me pegar no colo, a tia Pelonha. Era bem velhinha já. Comia na mesa com meus... Com a minha avó e meus tios. A senhora lembra dela quando era criança? Eu era criança. Ela... Depois, quando eu era já grandinha, ela morreu, né? Era bem velhinha já. A senhora lembra de conversar com ela e ela contar... Essa história da escravidão? Não. Isso não. Ela não lembra de contar sobre a marca que ela tinha no peito? Não. Eu sabia porque eles... Os outros me contaram, né? Que ela tinha aquela marca porque ela era escrava. E o dono dela marcava, né? Igual os... As criações antigamente eram marcadas com... Com o inicial do dono, né? E ferro quente... Queimavam lá. Mas a senhora não lembra dela contando essas histórias? Não. Isso não. E seus avós, pais da Genoveva? Isso eu acho que já falei, né? Não. Os seus avós maternos? O Francisco Toniolo e Josefina Braida Toniolo. Ele veio com 14 anos e ela com 10 anos da Itália. E vieram direto pra cá? Eles vieram direto pra... Boca do Monte Santa Maria. E o seu pai, ele nasceu no Brasil? O meu pai... Nasceu em Santa Maria? Não, a minha mãe. Meu pai era aqui, né? Ah, é isso. A sua mãe. A minha mãe... Acho que nasceu em Santa Maria. Moraram, parece que em Santa Catarina também uns tempos. Sei lá. E o seu pai nasceu aqui? Meu pai nasceu na Ronda ainda. Nasceu e se criou ali. E os seus avós maternos a senhora conheceu o Francisco e a Josefina? Sim. Muito tempo. O que a senhora lembra deles quando ia visitar, quando era criança? Era uma coisa mais querida. A minha avó ficou uns tempos lá em casa também, depois que meu avô morreu. Meu avô e o Finado Fioravante Sulimão, que construíram aquela igreja Santo Antônio de Giroá, da Comandaizinha. E esses seus avós moravam lá em Giroá? Moravam no Comandaizinho. E a senhora lembra de ir criança lá visitar isso? Sim. Seguida, ia de carroça. Meu pai tinha tipo de uma jardinheira, assim, com uma bolé na frente. Nós mesmos. E aí, o que a senhora lembra lá? Como é que era? Ela fazia alguma comida que a senhora gostava? Ah, comida normal, igual a nós. Massa sempre tinha, né? Gringo. E a senhora comentou do seu pai ser capataz? Sim, antigamente não tinha maquinário, né? Então, cada trecho de estrada tinha uma pessoa que reunia os vizinhos e iam de picareta, enxada, pá, cavocavam, faziam, arrumavam as estradas assim. O capataz era o que eu comandava, como é que queria, como é que fazia. Isso era nomeado? Não. Eram as pessoas de fora mesmo que faziam. Se reuniam. Hoje em dia não fazem nada, não desentope um bueiro lá, senão é a prefeitura ir lá, né? E antigamente a comunidade se unia? Se unia, cada um tinha um trecho. Mas ele fazia mais próximo de onde ele morava? Sim, ia. Ia longinho o trecho e depois daí tinha outro que fazia outro pedaço e assim ia. Mas era para abrir a estrada, para consertar? Para conservar, porque chovia, abria valas, né? Então tinha que ir lá com a enxada, às vezes até com a junta de boio arado para abrir a vala dos lados da estrada. Tudo isso se fazia. Bruna Amélia, e aqui, como é que começou a se formar a Vila do Passo do Juiz? Como é que eu vou te dizer? O que a senhora lembra, assim, das primeiras vezes que veio, o que que tinha? Eu me lembro que o colégio era de madeira. A patente, como dizia, no banheiro, era bem no canto, né? Que ali do colégio, até na outra rua era pátio do colégio, né? Na frente, assim, tinha um jardim bem grande que as professoras faziam, as crianças faziam, né? E duas salas de aula. Uma sala era a professora Ivone Edith Kerney, foi minha professora. E na outra era a Irma, não sei do que, não me lembro. Daí, dia de, para fazer exame, todas numa sala só. E eu, uma vez, me senti mal, porque a professora Edith Kerney, Ivone Edith Kerney, era muito católica. E ela reunia o pessoal que morava aí na igreja todos os meio-dia. Então, a gente almoçava, deixava panelas, coisas, pratos em cima da mesa e ia para a igreja rezar o terço. E eu fui uma vez e desmaiei. Antes, foi no colégio. Eu estudava e elas estavam ensaiando os hinos, porque cantava todos os hinos. Eu aprendi todos os hinos e me senti mal e saí para fora, pedi licença, saí, desmaiei e caí com a cabeça bem pertinho de onde limpava os pés, assim, aquele ferro. E tinha, afinal, do Clódio Beck, que morava na frente, tinha a Maria e o… Me lembro como é o nome do rapaz, filho… Mário, acho que era Mário, trepado na cerca, assim, olhando para lá, quando eu me acordei. E daí uma guria saiu e chamou as professoras. Aí a professora Ivone me pegou e eu parava em casa do meu padrinho Ernesto Cardoso, da Masilda Casolta. E ela me levou lá, foi me segurando e a finada Pina, Pina, que dizia o Geri, atravessou a rua e foi ajudar a me levar em casa. Fiquei dois dias de cama lá. E a senhora tinha? Não sei. E depois disso eu não podia ir na igreja meio-dia que queria desmaiar. Aí eu ficava lavando a louça. Na casa da minha madrinha, quando eu parei para estudar. Essa escola que a senhora estava falando, ela é a Carlos Cru? É a Carlos Cru. Na época já tinha esse nome? Tu sabe que eu não lembro. E essa era a época que a senhora estudava? Estudei um ano só ali. E como é que era? As aulas? Era boa. Como todas. E como é que era o ensino? Não tinha os castigos? Tinha. Se não fazia, ficava fazendo depois da aula. Chegava atrasada em casa. Eu quase nunca fiquei. Acho que nunca. Não tinha o castigo do milho também? Ficar joelhado no milho? Não. Isso não. Nem a palmatória? Não. O professor Diogo, sim. Eu parei em casa deles para estudar. Lá nos vizinhos. Passava a ponte de ferro, lá em cima era a escola no final do Diogo. Eu fiquei um ano lá com eles. Depois fiquei outro ano na cachoeirinha com eles. O Rincão da Cachoeira. Como é que era o nome dele? Professor Diogo Moreno Ibanez. Que é o da foto. Depois eu vou pedir para a senhora mostrar, mas eu vi que tem uma foto com ele, né? Dessa escola. E o material escolar? Tinha caderno? Caderno. Tinha aquelas lousas com lápis de pedra que diziam. Aí fazia os cálculos ali, apagava. Tudo assim. Não tinha caneta, era lápis. E onde que comprava? Acho que nós... Acho que até no... Acho que tinha livraria em Santo Ângelo já, né? Meu pai que comprava. Você tinha mochila, merenda... Merenda a gente levava batata assada de casa aí. Pedaço de pão, uma coisa. Não tinha merenda nas escolas. O meu pai, quando eu licionava, que tinha aquele leite que tinha que dissolver, e ele não dissolvia, embolava e não dissolvia sem pôr um pouco de açúcar. O pai doou o açúcar, não sei quantos anos, nem me lembro. Ele doava o açúcar. E mochila? Mochila, nada. Era feito de... As mães costuravam em casa, e com a alça assim botava no pescoço, levava aqueles saquinhos assim, com os cadernos dentro. Aquilo ali era... E era longe da sua casa, a escola? Eu acho que dava... Quando eu estudava no Diogo, que ele morou ali na esquina Boa Esperança, nós íamos a pé. E voltava a pé. Alguns quilômetros. Acho que dava uns 5, 6 quilômetros por aí. Aquelas geadas dessa altura do chão. E o que mais que tinha aqui, além da escola? Lá na cidade? Aqui? O comércio? O comércio tinha o... Como é? Eu tava pensando ontem, como é que eu esqueço dos nomes das pessoas, das coisas... A final do Cláudio Beck, depois já tinha o Jerry, depois já... Antes tinha o Lorenzoni, eu acho que... A senhora falou em Ernesto, é o Ernesto Cardoso de Aguiar? Ernesto Cardoso de Aguiar era meu padrinho. Ela era minha madrinha de Crisma. A mulher dele? É, a Masilda. Esse Ernesto não tinha comércio? Ele vendia pão, tinha uma... era padeiro. Não sei, eu li que o Ernesto, ele teve um dos primeiros comércios, ele ajudou a desenvolver ali a vila. A senhora sabe me dizer de que forma ele ajudou a desenvolver? Não sei, eu me lembro da padaria que ele tinha, né? Um forno bem grande, feito de tijolo, assim... Mas não lembra dele ter um comércio que vendesse outras coisas? Acho que não. Tinha... Mas a senhora conheceu ele? Ernesto? Claro, pois eu parei na casa deles. E a casa deles ficava lá perto da escola? A casa deles fica ali onde... A casa da farmácia? Da farmácia, ali. Perto do posto. Posto. Ia ser legal se a gente conseguisse contato da família pra conseguir fotos, alguma coisa, porque eu já li sobre ele. Tem o Chico da farmácia ainda. Até desse antão eu fiquei curioso, pra ver se a gente não conseguia... Porque ele atendia até lá na... É? Bom, vamos continuar aqui. Eu queria saber um pouco da sua infância, quando a senhora era criança. Como é que eram as brincadeiras? A boneca era... Tirava as bonecas de milho, assim, com aqueles cabelinhos, eram os cabelos da boneca. Eu ganhei uma boneca da minha madrinha, Mazilda. Daquela celulosa, sei lá o que, era bem frágilzinha, assim, desse tamanhinho. E o meu pai comprou uma também do mesmo material, morena. E eu zelava aquilo, eu tinha elas guardadinhas. E eu brincava com a prima da minha mãe. Elas fizeram um negocinho, assim, de arame. Era uma aranha, naquela época, aranha puxada com cavalo, né? Então nós fazíamos aquele negócio ali, botávamos as bonecas de milho ali. Eram assim os brinquedos. Fazia um buraco no chão. Colocava uma latinha que vinha com soda, antigamente, cheia de água. Duas madeirinhas, uma de cada lado. Outra em cima, assim, de uma furquinha, né? E botava um vidrinho Amarradinho num barbante, enrolado ali. E um... Torcia aquela madeira pra tirar a água do poço. Eram nossos brinquedos. E brincava com quem? Com seus irmãos? Com os vizinhos? Eu brincava com a... Com essa prima, né? Quando ia lá em casa e... Brincava com o meu irmão Paulo, que sempre foi meio doente. Ele sofria muito... Emorragia do nariz. Era... Quantos irmãos a senhora tinha? Três. Era uma família pequena pra época. É. Alguma outra brincadeira que a senhora se lembra? Brincada de se esconder, né? De roda? De roda não tinha... Só no colégio. Brincava no colégio também? Sim, no colégio tinha... Na hora do recreio, tinha brincadeira, né? E... Outra coisa, quando tinha... Os parentes que vinham... Brincar daquele... Do anel, né? Tinha um anel na mão e daí os outros assim... Passava a mão assim... Soltava o anel pra um... Adivinhar que... Tinha que tinha um anel... Aí tinha que dizer um verso... Os que... Não adivinhavam, tinham que dizer um verso. A senhora lembra o verso? Algum. Pode falar pra gente? Sabe que eu... Não me lembro. Era tanta... Bobageirinha que a gente esquece. E depois, na fase mais... Da juventude, quais que eram as diversões? Baile, festas? Baile... Quando eu tinha já meus... Dezesseis, dezessete, dezoito anos... Dezoito... Acho que dezoito anos já... Que a minha mãe deixava ir nos baile com o meu irmão mais velho e a namorada dele. Meu irmão mais velho namorou sete anos... Quanto de... De mentiroso... Pra depois casar. Isso nem pegar na mão da noiva, da namorada. Sempre tinha... As... Como é? Os doces de pera do lado. Doce de pera. Doce de pera. Doce de pera. Eu... O meu doce de pera era a minha mãe. Não me deixava nem chegar perto do... E se eu dava uma risadinha, ela dizia... Está se ganhando fresco. Ah, meu Deus. E por que que falavam doce de pera, dona Amélia? Não era bom o doce de pera? Era especial, não deixava... Os namorados chegarem perto um do outro. Então era assim o namoro naquela época? É. Verdade. Hoje em dia, Deus nos acuda. Hoje em dia também não pode pegar na mão. Hoje em dia não pegam só na mão. E os bailes? As festas? Tinha algum clube? Aqui no Entrejuiz tinha a Bailanta dos Vôbitos lá embaixo. Perto do... Eu acho que é onde... Como é que é? Pra baixo do colégio na rua assim. Acho que era por ali. Os Vôbitos. Ali eu ia com a minha madrinha Masilda e o meu padrinho Ernesto, a Cira, que namorava o finado Dini, Leonardo, Lubini. E eles... E eles... A Sila... A Sila... Sila.... Sila Encina, acho que... Sila... A Sila do... Sklaik... Namorava um... Um rapaz. Dona Dela era o rapaz. E eles não queriam o namoro deles. Daí eles saíam passear de noite, era eu, o finado Delfino, filho do meu padrinho Ernesto, o Arthur Klaik, a minha madrinha, o meu padrinho e a finada Mimosa, acho, a mãe da mulher do Klaik, Estevão Klaik, passear na rua com os namorados. Um punhado de doce de pera ali, junto. Verdade. E ia tudo junto, as mães? Tudo junto. Caminhava assim na rua, tudo no meio das, não tinha calçamento, nada. Coisa linda. Depois não sei o que houve, o que houve. A Sila casou com o Dorival, que trabalhava na ferraria do Finado Estevão. E foram embora daí pra São Luiz, aquele casal. E tinha que ter o consentimento dos pais, se eles autorizavam? Sim, tinha que falar, os namorados tinham que falar com os pais, se podia namorar. E daí se não era do agrado? Não durava muito. E como é que foi o seu namoro, depois casamento? Olha, a minha mãe era uma pessoa que... Acho que iria escolher um marido pra mim. Se eu dizia que tinha um fulano lá que gostava de mim, adeus o livro. Não podia, não podia, não podia. Tanto foi que eu já tava com 23 anos e não sabia o que fazer, porque ela não deixava namorar. Aí eu disse pra ela um dia, vou me casar com o filho da Ângela Falk. E casei com o Fina do André. Não me arrependo, porque tenho os filhos de ouro. Mas como é que foi o namoro? Ele lá pediu a mão? Ele trabalhava com o meu irmão Paulo. E tinha um alfafal. Eu cortei muita alfafa de gadainho e rastelei, sabe? Eu trabalhei demais na lavoura. E quando ele morreu, eu tomei conta das lavouras. Ele não durou muito, né? Caiu um raio, matou ele e um peão do meu irmão. Como foi o namoro? O namoro? O namoro foi assim. Ele falou comigo e eu aceitei na hora. E daí, afinal, a mãe não queria, né? Mas ele já tava acostumado com o não dela. Na embola não deu. E eu também. Aí, um dia, eu estava costurando, porque eu até costureira fui. E ela brava. E o meu pai disse umas verdades pra ela. E ficaram de mal uma porção de dias. Ele nem dormia no quarto, não ia. Aí, o meu namorado, que era o Fina do André, tava lá em casa e disse, eu vou fazer esse casamento. Foi lá e falou com ele e falou com ela. E ajeitou ele e voltou pro quarto dele. Depois ela queria bem. Ele é uma barbaridade. Eu não queria que eu me casasse. Porque um não pode casar com aquele porque ele tem um tio lá que não é casado. Era isso, né? Que coisa de louco. E quanto tempo de namoro? Até casar. Foi dia em fevereiro. E me casei em... 20 de junho. Alguns meses. Fevereiro, março, abril, mais junho. Não, por fevereiro. Março era aniversário do... Fina do José Guidulim. E nós fomos no aniversário e quando ia voltando pra casa... Ele falou comigo e... Como é que foi? E aí comprou as alianças e já me deu. E não foi pedir pro seu pai? Não, eu já tinha 23 anos. Não precisava de licença mais. E o dia do casamento? Meus padrinhos foi o final do Antônio Fará e o final da Malvina Fará. Porque eu parei em casa deles pra estudar. Em Santo Ângelo. Eles tinham a miscelânea. E... Aí eles foram meus padrinhos. Meu vestido de noiva fui eu que fiz. E como é que era o seu vestido? Não tem a foto. Ah, depois na foto a gente vai ver. E a festa? Mas tinha véu, tinha buquê? Buquê eu fiz de flor natural em casa. Um top com papel crepom, eu acho. E a minha mãe não foi no casamento. Não aceitou. A minha sogra fez um... Não sei o que que era, não era carreteiro, uma galinha com arroz lá, umas coisas. E daí nós almoçamos lá na casa da minha sogra. E... Foi o meu irmão, Pedro. E... Minha madrinha, a Yolanda, irmã da minha mãe. Meu padrinho. Só. Foi ninguém, não tinha convidados. Então não teve festa? Não. Foi só ali no... Na igreja? Foi. Foi na catedral. Lá em Santo Ângelo. É primeiro no cartório aqui no Entrejuízo. E depois lá no... No mesmo dia, né? E nessa época faziam o tal do enxoval? Eu... Eu trabalhava, eu tinha dinheiro, eu... Comprei... Acho que uns dois lençóis só, umas coisas. Coisa pouca. E aí a senhora falou que costurava? A gente chegou aqui e a senhora estava bordando. Eu costurava até bombaixa. Camisa social com gola, com punho, com... Mas tudo. Eu fazia tudo. Não sei o que eu não fiz na vida. Coisa séria. E hoje estou aqui inválida. Ai, mostra meus bordados para ela. E antigamente, como é que era quando virou uma roupa? Não podia ir lá na loja e comprar? Não, tinha que comprar o tecido e fazer. Eu fazia para mim. E aí eu comprava o tecido? Comprava o tecido. Onde que a senhora comprava tecido? Espernambucana. Tinha aqui? Santo Ângelo. Aqui não tinha nada. Não vendia tecido aqui? Não. Você comprava por metro? O rolo? Por metro. Bombaixa com aquelas... Pregas, assim. Eu fazia tudo. Antigamente a roupa era bombaixa. É bombaixa, calça social. Tudo. E as roupas das mulheres? A roupa das mulheres era vestido, saia, blusa. Mas não podia ser curta? Não. Meio da canela. Tinha algum tecido que a senhora gostava mais? Ah, qualquer tecido para mim era bom. Até gurgurão. Eu nunca fui de escolher, assim, coisa... Era mais... Simples. E aqui? Entre os dias era conhecido como a capital das ferrarias, a capital da alfafa também? Não sei. Nunca vi dizer de capital aqui. Mas não tinha ferrarias e alfafa? Alfafa sempre foi. Porque eu vendi muita alfafa. E para que que servia alfafa? Para os animais, para os cavalos. E tinha muita plantação aqui? Tinha. E as ferrarias? Ferraria? Eu me lembro da ferraria do Finado Estevam e do Finado... Lá perto do... Como é que era o nome? Viu? Viu como eu estou... Vocês dizem que eu não estou esquecida. Eu estou... Eu esqueço do nome das pessoas aqui da frente. Mas só as partes, eu também esqueço. A senhora já ouviu falar das ruínas de São João Batista? Já estive lá. A senhora lembra se quando era criança alguma coisa falavam sobre esse lugar? Falavam. Tinha negócio de ferro lá, coisa arada na lei. E a senhora lembra de ir lá quando era criança? Não. Depois de adulto, já que eu fui... Fui em São Miguel umas quantas vezes e... E passava lá em São João Batista. Mas já estava arrumado lá? Já estava arrumado lá? Sim, já estava mais ou menos. Não como agora, né? Porque já faz anos. Acho que tem uma foto, tem aqui, de lá, né? Não de São João, de lá de São Miguel. Esse projeto, ele é um resgate de São João. Esse ano está comemorando 325 anos de São João Batista. Então, a gente está tentando resgatar a história, né? Do entre-dios como um todo. Porque a história começa lá. E a senhora já ouviu falar de lendas? Aqui não contavam lendas quando eu era criança para assustá-la? Contavam muitas lendas, mas eu não gravei essas lendas, não acredito. Aparição... É, na Serra de Baixo tinha um senhor que dizia que era lobisomem. Coitado homem. Não sei por que inventaram que era lobisomem. Eu acho que era só para assustar as crianças, né? Besteira. E que outras histórias contavam para assustar as crianças? Bola de fogo? Espírito? Os que tinham uma casa assombrada que chegava a gente lá e um dia dizia, vou cair. Vou cair. E eles, então caia. Eles caíam a perna. Depois caia. Tudo mentira, inventava para as crianças. E eles bobinhos acreditavam. Mas a senhora não tinha medo? Eu não. E a senhora nunca ouviu histórias de ouro enterrado? Não contavam? Sim. Lá na... Tinha um primo da minha mãe. Que tinha um aparelho e ele foi procurar ouro lá. Cavocou, cavocou lá no potreiro lá em casa. Morava lá na Serra, né? E uma vez a Vera sonhou que tinha um negócio lá no potreiro. Acho que passou pela cabeça dela alguma coisa de certo. Viu falando em ouro, né? E daí o final do meu pai disse, vamos lá então ver essa coisa lá. Vamos lá cavocar. E daí foram as crianças. E eu fui junto. Aí as crianças já eram grandinhas. Fizeram uma casinha assim de vassoura, né? Quebraram os pau lá, fizeram, botaram vassoura. E o final do pai foi lá. Aqui? É, foi lá. Deu umas enxadadas ali. Veio um redemunho. Saiu do nada ali um redemunho. E levantou aquela casinha das crianças. Não sei pra onde foi. E o pessoal lá pra casa. Nunca mais foram procurar ouro. Eu me lembro bem, porque eu já tinha as crianças grandes. E o que que contavam sobre isso? Alguma outra história? Quem é que tinha enterrado? Não sei quem enterrava, os antigos, como é, os jesuítas, sei lá. Sei de onde que tinha tanto ouro. O afinado Afonso Moresco diz que achou um potinho de ouro. E botou, amarrou num negócio e botou embaixo, a cama dele era alta, um roscou ali, deixou. E tinha uns, um cunhado meu, que era filho, a minha sogra era viúva, e esse filho era mais velho do primeiro marido. Ficou cuidando o bolicho do afinado Afonso e raptou aquela panelinha do ouro do afinado Afonso. Dizem que foi ele, eu nunca vi. Sumiu. Se o rapitou não serviu nada pra ele, porque era um solteirão velho. E o que que era esse ouro? Eram moedas, eram joias? Dizem que era libra, onça, libra, esterlina, onça, não sei o que mais. Eu nunca vi. Mas contavam. Contavam. Tinha cada buraco que faziam procurando ouro, não acharam nada. Só diz que acharam. Ninguém nunca viu. Não. E esse ouro não era maudiçoado? Sei lá. Não contavam? Quem achava? Muitos antigos dizem que quando enterrava um ouro, matava um escravo e enterrava junto lá pra ficar cuidando. Sei lá se é verdade ou não. Não acredito. Mas não contavam que aparecia uma bola de fogo? Sim, isso aparece, mas... Essas bolas de fogo às vezes é... Sei lá. Uma vez eu ia indo pra... Pra Santo Ângelo com o meu irmão Pedro e a namorada dele e uma irmã dela. Ali... Sabe a escola... Rocha Pão, que era... Tá fechada faz anos, né? Quando passamos ali, lá na frente... Saiu parece uma bola de fogo do lado, assim, que foi aquele... Não sei o que que era aquilo... Meu irmão, que era tudo procurador de dinheiro também... Pedro, Piero, que dizia... Isso aí é fogo fato. Sei lá o que é isso. Nunca esqueço daquilo. Fogo fato. Sei lá o que é. Mas o que que o fogo simbolizava? Não sei. Que tinha dinheiro, que tinha... Não era o Boitatá? Quem sabe, né? Não contavam sobre o Boitatá? Quando a senhora era criança? Boitatá existia, fazia... Contavam muita história de Boitatá e eu não. Mas o que que contavam? O que que era o Boitatá? Quanto que lhe contavam. Hã? Quanto que lhe contavam. Mas eu não me lembro, Marcio. Vocês me lembram que falavam muito no tal de Boitatá, que era tipo de um fogo também, né? Que aparecia, pegava... É, sei lá. Não entra aqui, sai lá. Bom, a gente já tá quase finalizando aqui. Tem alguma história de algo que eu não lhe perguntei, que a senhora lembrou agora durante essa conversa? Acho que não. Sempre quando a gente vai encerrar, a gente pergunta pro nosso entrevistado, né? Como é um vídeo que fica gravado, se quer deixar uma mensagem final, né? Esse vídeo vai poder ser assistido pelo neto, futuro bisneto, né? A senhora quer deixar uma mensagem pra eles, pro futuro? Algo que a senhora possa ter aprendido aí nesses 92 anos de vida, que queira compartilhar com a gente. Não tem o que compartilhar nada, que sejam bons, honestos. A senhora acha que é importante resgatar o passado? E se a gente não resgatasse, né, essa juventude não ia saber como é que era? Sim. É muito importante, sim. Um abraço. É muito importante. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL